Eu converso agora com o escritor Alexandre Azevedo sobre arte naif, uma arte ingênua que coloca o Brasil como uma grande referência no mundo da arte naif. Alexandre, tudo bem? É sempre uma grande alegria receber você mais uma vez na nossa sala de visita. Muito obrigado pelo convite. E um assunto bastante interessante, pouco explorado, na verdade, né? Gosto muito. É, aqui no Brasil pouco explorado a arte naif, essa arte ingênua, né? Apesar do Brasil ser uma das principais referências. Uma grande referência da arte naif. Os europeus, os norte-americanos são apaixonados pelos autores, pelos pintores naifes brasileiros. Vamos explicar um pouquinho, então, o que é essa arte naif para a gente começar a nossa sala de visita de hoje? Vamos. Bom, essa arte naif, que é essa arte ingênua, é uma arte primitiva. Ela nasceu na França com um pintor do século XVIII chamado Henri Rousseau, que era um pintor que não tinha academia, ele não tinha escola, portanto, ele era um autodidata e se tornou, então, um pintor primitivo. E, a partir de uma exposição feita na França, essa arte ganhou esse nome de naif, né? Traduzindo aqui, ingênuo. Então, ela começou e foi se espalhando. Sem técnica nenhuma. Sem técnica, sem perspectiva, né? Uma coisa bem autodidata mesmo. Seria uma coisa caipira, uma arte caipira, uma arte primitiva. E ela foi se espalhando pela Europa até chegar ao Brasil, né? E nós tivemos grandes pintores naifes, muitos pintores conhecidos, como, por exemplo, José Antônio da Silva, a de Janeira, o Ranchinho. A gente encontra um certo primitivismo também em pintores mais conhecidos, como Tarsila do Amaral, por exemplo. E você é um colecionador dessa arte? Eu coleciono, eu gosto muito e me interessei por essa arte, me apaixonei por essa arte. Conheci os primeiros artistas naifes aqui em Ribeirão Preto, depois fui conhecendo artistas de fora e fui adquirindo telas naifes, telas ingênuas e montei um acervo muito interessante dessa arte. Quantas telas hoje? Quantas peças, na verdade? Ela tem estruturas, tem... São mais de 300 telas naifes. E você tem uma coleção toda especial que retrata a Guerra de Canudos. Tem. Uma arte naife de um... De um pintor só. Pintor só que é... Ribeirão Pretano. Ribeirão Pretano. Euclides Coimbra. Euclides Coimbra. Ele pintou para mim 20 telas, retratando a Guerra de Canudos, desde a peregrinação de Antônio Conselheiro pelo Sertão Nordestino até a construção da cidade no interior da Bahia e, consequentemente, as guerras, as quatro expedições que avançaram sobre Canudos. Então, são 20 telas grandes, muito marcantes, muito coloridas. A cor, o colorido é uma das características da arte naifes, esse tipo de arte. Então, é muito forte, muito marcante. Agora, no geral, as telas da sua coleção, elas retratam temas variados ou você tem alguma paixão por um tema específico? São variados, mas eu tenho algumas preferências. Por exemplo, essa parte mais caipira mesmo, como folia de reis, festas juninas. Tem folclórico. Folclórico, né? Que legal. As danças, as fiteiras, essas danças populares. Então, isso me agrada muito, né? E os pintores naifes gostam desse tema também. São brasis que o Brasil, às vezes, até desconhece, né? Então, porque o artista naif, aqui no Brasil, ele pinta muito a sua infância. E muitos desses artistas nasceram na roça. Então, moraram em sítios, chácaras. Então, eles retratam as próprias experiências. As próprias experiências da infância. E tem algum desses artistas que mais, assim, se destaca para você? Bom, o Euclides Coimbra eu gosto muito, por causa dessa coleção da Guerra de Canudos. Mas nós temos, eu tenho alguns pintores muito conhecidos, como, por exemplo, Orlando Fusinelli, que também pinta essa vida infantil, essa vida na roça. Santos. Eu gosto muito também de imagens de santos nessa arte naifes, muito interessante. O que retrata a religiosidade? A religiosidade. E tem um pintor muito interessante que vive em Jabuticabau, chamado Alex Benedito dos Santos. Muito bom, já é um pintor já conhecido no Brasil. Uma curiosidade, a cidade de Sales Oliveira, aqui perto de Ribeirão Preto, ela é uma das capitais ingênuas do Brasil. É a cidade dos dois boias frias, os irmãos Iscarelli, que deixaram de lado o corte da cana e se tornaram grandes pintores naifes, retratando aquela região canavieira de Sales Oliveira. Olha que interessante. Muito interessante, muito bonito. Mas é hora que a gente precisa conhecer um pouco mais, né? Agora, Alexandre, alguns críticos afirmam que, contrastando com os acadêmicos, que pintam com o cérebro, os artistas naifes pintam com a alma. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo. E justamente, pintar com a alma tem a ver com essa questão da ingenuidade. Não é verdade? Quer dizer, o naif é um ingênuo, né? Então ele pinta mais com a alma do que com o cérebro. E a partir da... Ele não segue uma técnica, né? Ele segue uma técnica. Ele não tem a escola, ele não tem a academia, ele não teve um orientador, né? Ele não teve um professor, como esses pintores tiveram. Então ele pinta muito mais, não só com a alma, mas também com o coração. E existem muitos preconceitos ainda em relação à arte naifes? Porque eles não são acadêmicos, né? São ingênuos, são autodidatas. Então tem um certo preconceito com relação a essa arte, pela falta de perspectiva, pela falta da técnica, realmente, né? E, mas, eu acho que isso já está acabando. Recentemente, teve em Los Angeles uma exposição de arte naif. E nessa exposição, os brasileiros participaram. E eles são muito esperados, né? Eles são esperadíssimos, né? O europeu, o americano, eles conhecem muito essa arte aqui do Brasil. Apreciam de forma diferente, né, Alexandre? Que o brasileiro, né? E é uma pena que o Brasil ainda não conhece, o brasileiro ainda não conhece esse tipo de arte. E Ribeirão Preto, como é que a cidade é classificada nessa arte em termos de Brasil? Nós temos aqui, então, além do Euclides Coimbra, né? Temos outros artistas naifes, por exemplo, o Macalé. O Macalé? É, é um artista naif. Uma surpresa para mim o Macalé, é verdade. Um bom, um grande artista. Tem a avó Sandra, que é uma artista também naif muito boa, que já foi reconhecida. Você tem todos esses artistas no seu acervo? Eu tenho, eu gosto muito. E esses artistas que eu tenho, muitos deles são premiados na grande exposição de arte naif no Brasil, que é a Bienal de Piracicaba. O Euclides Coimbra foi recentemente, ganhou o principal prêmio dessa Bienal. Ela acontece nos anos pares. É a grande exposição da arte naif aqui no Brasil. E lá são artistas de várias regiões do Brasil. Nós temos grandes artistas na Bahia, em Pernambuco, no Nordeste em geral. Temos artistas cariocas, artistas do Mato Grosso. Então, sabe, é uma variedade. Uma variedade, né? E todos eles autodidatas. E eles guardam uma semelhança? Sim, na questão temática, sim, nessa questão de retratar a infância ou a roça. Mas também tem muitos que são, que produzem telas com temas sociais. Uma forma de crítica social. De crítica mesmo. Isso acontece muito. Eu tenho algumas telas que retratam essa crítica, essa insatisfação, o inconformismo social. Porque a arte está aí para isso também, né? Para mostrar essa revolta, essa... É uma forma de expressão também, né? Muito bem. Conversei com o escritor Alexandre Azevedo. Mais informações, acesse o site aí. E continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre mais informações para você. Sala, sala, sala de visita. Sala de visita. Com Dulce e Neves. Sala de visita. Com Dulce e Neves.